o café e aí e aí é só ficar lá é é o cafézinho agora achar e aí e aí e aí o o o o o e aí e aí e aí e aí o Um pãozinho. Isso é. Pois é, mas... Um pãozinho aqui agora. Uma manteiguinha. Que é manteiga de... Que é manteiga de gato. Você gritar, mano, essa lá é boa de imagem. Que é manteiga de... Manteiga de cobra. Manteiga de cobra. Uma senhora dessa não pega bem, viu? Uma senhora dessa. Vocês... Vocês usam manteiga de... De leite, né? Com sal. Eu não. Eu uso manteiga de cobra. Sucuri. Cobra sucuri. Ai, Deus. Pois é. E aí, galera? Vamos tomar um... Cafézinho. Você aceita? Cafézinho com leite. Pãozinho de sal. E uma manteiga de cobra. Eu não uso manteiga de... Eu não uso manteiga de... De gado. Eu uso manteiga de cobra. Ai, Deus. Eu saí pra comprar a linha lá. Não tinha ninguém lá no supermercado. Ou tudo. O M já tinha... Já tava saindo. Na data dessa. Tinha ninguém lá, não. Eu fiquei até assim... Vai. Hoje em dia, cinco, seis. Tinha ninguém. Cinco. No sul do mercado. É estranho, né? Estranho. Que quando chega do dia, cinco em diante, o movimento do mercado cresce. Por causa do povo recebe dinheiro, né? O pagamento. Tá gostoso, você falou gostoso. Tá bom. Tem pão que é... Tá gostoso. Isso, tá bom. O melhor manteiga que tem, galera, ó. Melhor manteiga. Manteiga de cobra sucuri. Se você não usa manteiga de sucuri, então você tenta usar e colocar no pão de sal, que é uma delícia. Pois é, galera. Uma delícia. Eu sou o seguinte, galera. Eu, nessa hora, é uma alegria, sabe? Mas quando você fala em trabalhar, aí você vê o cara triste, viu? Você sabe o que tem um dizer que tem aí, né? Pra comer é o leão. E pra trabalhar é o cipurrão. Nessa hora, o nego fica alegre, fica sorridente. Mas na hora que fala, vamos trabalhar, aí o nego já fica sério. O do sebrante. Fazer o quê? Capinar um lote. É... Vamos pra roça. Capinar arroz. Capinar feijão. Capinar milho. Aí, tô fora, viu, galera? Mas... Ei, José, vamos lanchar, vamos comer, comer um churrasquinho, rapaz. Aí tem maravilha, viu? Aí vocês veem a alegria. Mas eu... Acho que meus amigos conhecem, que o cara nordestino... O cara nordestino... É... Ele é... Ele é trabalhador, galera. O cara nordestino, acho que todo mundo conhece. A região do Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, esse povo. Bahia. Não é que os outros que não sejam. Fala. Vai que os outros países não sejam, vai só. Tá, dos outros. Os outros, eu tô falando assim, que é motivo que a galera comenta, né? Sobre o trabalho mais... Eu, em todo... Todo local tem rede de trabalhador. Eu falo assim, que é o povo que comenta, né, galera? Que Piauí, Maranhão, Ceará, Bahia... Os caras são trabalhadores, mas... Também tem Rio de Janeiro, tem cara de trabalhador. Goiânia, tem cara de trabalhador. De São Paulo. Todos os estados têm, né, galera? Tem pessoas... É... Pessoas trabalhador... E pessoas que não gostam de trabalhar. É igual o ditado, né? Tem pessoas boas e pessoas ruins, né? Assim, sobre o ditado, assim... Quero dizer que... Mas pra mim, é que não é sempre que meus vídeos eu faço. Quando eu tô fazendo os vídeos, eu falo. Pra mim, não tem negócio de pessoas ruins, pessoas boas, não. Pra mim, tudo são iguais. Eu trato o ruim com o bom, tudo é uma coisa só. Pra mim, eu levo uma palavra como seja uma... Qualquer um, pra mim. É, tudo, tudo... Tudo são legais pra mim. Pra mim, tanto o ruim como o bom. Tem pessoas que fazem decepção. Eu só gosto do bem. A prova tá naquilo que quando você... Uma pessoa te faz mal... A prova tá naquilo. Você tem que amar aquele que te faz mal. Não é só que isso faz bem, não. Não é verdade? Porque tem pessoas que te maltratam. Ah, não. Eu odiei aquele cicrano, aquele fulano. Aquele cara pra mim não presta. Aquela dona lá pra mim não presta, não. É isso aí que é a prova. Às vezes, Deus prova mais nesse problema, né? Nesse ato aí, né? Porque tem pessoas que falam assim... Não, eu gosto tanto de fulano, tanto de cicrano. A pessoa é gente boa. Mas é porque ele tá sendo bom com você. Mas deixa ele pisar no seu calo. Aí vamos ver, né? Se você gosta daquela pessoa. Então é nesse ato, né, galera? A gente tem que amar os que faz mal pra gente. Tem que pagar com bem. Galera. Então eu vou ficando por aqui. Já tô tomando meu... Tá acabando meu café. Tô ficando por aqui. Um abração pra vocês. Se vocês gostou desse vídeo. Se inscrevam no meu canal. Deixa o like lá. Tá bom, galera? Um abração pra cada um dos meus amigos, tá ok? Obrigado, galera. E aqui, qualquer coisa... Dando risada TV. Aí tem que fazer isso, ó. Então... Tchau. Tchau.